Oi, gente! Tô avisada pelo sábio. Tô igual uma idiota aqui, correndo na minha cara. Olha a minha cara. É isso mesmo, galera, que a gente tá ouvindo chão. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou contar toda a minha trajetória do ensino médio em escola pública até a Universidade Federal. Vamos começar esse vídeo, galera. Se você não me conhece, meu nome é Milena. Tenho 18 anos, estudo Educação Física na UFRJ. E se você é novo aqui, se inscreve no canal pra me ajudar. Clica aí no sininho pra receber os próximos vídeos, tá? Vão ter vários vídeos sobre isso aqui no canal. E é isso, me sigam no Instagram. Obrigada. Vamos começar, gente. Como eu decidi o curso, tá aqui, fiz uma lista, tá? Tá aí em ordem. Eu sempre gostei muito da área da saúde. Sempre gostei, sempre quis fazer faculdade na UFRJ. Acho que, assim, todo carioca que quer fazer faculdade, ele cobiça a UFRJ. Todo vestibulando baba nessa faculdade, né? E eu era só mais uma, né? Que babafa, ainda babo, sou apaixonada. Então, assim, a escolha da faculdade foi fácil. Agora, do curso, eu selecionei vários. Sabia que eu gostava da área da saúde, então foi menos pior. Assim, eu selecionei vários da área da saúde, fui jogando enfermagem, fisioterapia, nutrição. Fui pensando. Até aqui eu decidi que eu queria Educação Física. Porque junta saúde com educação. E como eu sou formada em professora pelo técnico do ensino médio, era uma área que eu já conhecia, eu já sabia sobre educação. Então, eu falei, putz, ótimo, vou me dar super bem. E a área da saúde com esporte, perfeito. Hoje tem direito, hoje tem várias outras coisas. Mas depois que eu decidi que eu queria Educação Física, eu não tirei isso da mente. Eu queria Educação Física e queria Educação Física. Segunda etapa foi eu falar, vou estudar porque eu preciso passar no Enem. Então, como uma escola é pública, era, né? Pública, não estudo mais lá. Ela não me dava o ensino que eu precisava para passar na faculdade. É assim, podem ter pessoas que conseguiram passar sem fazer cursinho, só estudando em escola pública. Mas, para mim, era complicado porque eu fazia o curso normal. Então, eu não tinha muitas matérias. Eu não tinha química, não tinha biologia. Então, assim, para mim, realmente era muito difícil. Então, eu falei, pai, por favor, preciso de um curso, um pré-vestibular. Sendo que os pré-vestibular que está de casa, está na faixa de 200, 300 reais. Eu achei o Descomplica, que é um curso online. E ele custa mais ou menos, depende da época. Mas eu paguei uns 20 e poucos reais. Então, assim, valeu super a pena. É um curso ótimo. Tem aulas ao vivo. Você pode mandar perguntas para eles lá, que eles respondem. Eles mandam todo o material para você. Então, assim, perfeito. Eu me dei super bem, né? Que eu consegui passar. Segunda coisa que eu estudei foi com o canal no YouTube. Eu jogava as coisas também no YouTube e ia pesquisando, ia anotando. Me salvou. Gente, outra coisa também que me perguntam sobre estudos. Perguntam se preciso estudar muito, se preciso estudar pouco, o quanto que tem que estudar, o quanto que tem que tirar no Enem e várias coisas assim. Gente, estudar para o Enem é uma coisa muito relativa. Estudar para qualquer prova, na verdade, é muito relativo. Eu conheço gente, eu tenho um amigo que ele passou e ele não precisou estudar tanto. Mas eu também conheço gente que precisou estudar, virar noite para passar. Então, assim, é muito relativo. Eu nem sei dizer para vocês. Quando me perguntam, tem que estudar muito? Depende. Vigou nota. Quanto que eu tenho que tirar para passar no Enem? De que faculdade você quer? Que curso você quer? Então, assim, é muito... O que é nota alta no Enem? Sei lá, R$700 para nutrição é alta? É, mas para medicina é? É o Sisu. Vamos agora para o que aterroriza os vestibulandos. O Sisu, gente. O Sisu, só de falar, dá dor aqui no Sisu. Me inscrevi no Sisu 1. Minha nota daria para o UFRJ, que é uma faculdade na Rural, a de Seropédica. Mas minha mãe não deixou. Não deixou eu ir. Eu entendo ela, né? Eu tinha 17 anos. Então, assim, eu era menor de idade. Eu teria que morar lá, talvez. Então, assim, era meio fora de cogitação, sabe? Chegou o dia do resultado. Não passei. Botei, quero entrar para a lista de espera. Não passei na lista de espera. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na nenhuma do Sisu 1. Fiquei frustrada demais, demais da conta. Fiquei, putz. E agora? O que eu faço da minha vida? Falei, vou ter que fazer o Enem de novo. Não vou desistir. Passou, passou, passou. Chegou em maio. Abri a inscrição para o Enem. Me inscrevi. Mas chegou em julho ou junho? Junho, eu acho. Junho. Abri o Sisu 2. E eu falei, vou tentar, né? Vou agora fazer a minha inscrição aqui para o Sisu 2.0. É isso. Estão pedindo no meu celular, no meu celular, no meu número. Gente, parece que quando você está nervoso, tudo está errado, né? Mas até que está dando certo, hein? São meia-noite e 17 agora. E... É isso. Ai, gente. Esperei tanto por esse momento. Não fique nisso de só passar. Tem que passar no que você quer passar. Não adianta você só entrar numa faculdade. Você tem que entrar na faculdade que você quer, que você sonha. Não fique naquilo de, ah, vou entrar na faculdade só para falar que eu entrei. Vai dar... Dois períodos e você vai sair. Então não adianta, gente. Tem que ser o que você gosta. Ai. Me inscrevi. É isso. Agora é só esperar, né? Ai, eu fico tão nervosa. Tô com vontade de chorar. Gente, tentei. Não passei na chamada regular. Falei, ah, não é possível. Não é possível. Por que esse povo quer tanto fazer educação física? Que eu não deixo lá a minha vaga. Mas eu estava tão confiante que eu ia conseguir passar. Gente, vocês não sabem. Eu estava muito confiante. E eu falei, nossa. Vou botar que eu quero interesse. E vou falar, eu quero concorrer lá na lista de espera. Saiu. Acabou de sair o resultado da faculdade. Se eu passei ou se eu não passei. Se eu não conseguir passar, eu ainda tenho outra chance. Ainda agora, nesse mês, né? Junho. Minha mãe está aqui do lado. E aí, vamos tentar agora entrar. Oi, gente. É, hoje... Ontem, na verdade, era pra ter saído o resultado. Sendo que não estava no site. Eles liberaram, dizendo lá o resultado, não sei o que. Mas não tinha o link pra gente entrar e ver quem tinha passado. E aí, eu esperei dar até umas meia-noite e meia. Não saiu. Dá a mão pra mim, mãe. E aí, eu esperei dar até umas meia-noite e meia. Amém. Gente, olha só o seguinte. Acabei de fazer a matrícula. Muito velhinho. Já chorei. Já ri. Meu pai tá sorrindo de mim. Na minha cara. Mas é, ó. Tô passando mal. Tô passando mal. Tô muito bem. Aí eu tava aqui, ó. Não, deixa eu acontecer. É verdade, né? Ah, gente. Ah, que legal. Aí é o seguinte. Eu vou fazer a matrícula. Aí deu tudo certinho. Assim, né? O cara falou que deu tudo certinho. Aí vai ter a descrição de matrícula. Ok? Eu não sei se eu vou postar esse vídeo. Eu não sei o que eu vou fazer. Tô aqui, ó. Pra falar que é verdade. Tô vendo? Sei lá o que é isso aqui. Você entendeu? Centro de Tecnologia. Ai, eu tô linda! Mas sim, gente. Eu entrei para hoje. O FRJ. Gelada. Então foi isso, gente. Essa foi mais ou menos minha trajetória até a faculdade. Estudando em casa. E com esse sonho na cabeça que eu fiquei meu terceiro ano todo com isso na cabeça. Os meus amigos sabem o tanto que eu falava, o tanto que eu queria. Pode parecer muito difícil. Talvez seja. Mas se tanta gente consegue, por que você não vai conseguir? Sabe? Se tanta gente conseguiu passar para a faculdade, por que eu não conseguiria? Sério, gente. Se dedica. É... Não dá ouvido para as pessoas. Porque eu já ouvi muita coisinha de... Ah, educação física. Não era a melhor fisioterapia? Não. Não era a melhor fisioterapia. Era a melhor educação física, porque era o que eu queria. E é o que me deixa feliz. Não deixa. Não dá ouvido a essas pessoas. O que você quiser fazer, você é muito capaz. Muito, muito, muito. Tem muitas oportunidades. Tem o mundo inteiro para caminhar, para poder viver. Você tem uma vida toda. Então, é sério, gente. Não desiste. Não desiste. O sonho de vocês faz ser quem vocês são. Não desiste, porque as pessoas estão falando que você não consegue. Ou estão falando que isso é fútil. Ou estão falando que não vale a pena. Porque depois quem vai viver isso é você. Não são eles. Tá? Então, o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo um sonho que você tem. Se você tem vontade de passar para alguma faculdade. Ou qualquer coisa que seja. Não esquece. Está aparecendo aqui para vocês. Vim aqui com a minha blusinha. Que é de educação física. É que vai aparecer o contrário, eu acho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau! Tchau. Tchau! 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 Amém.